Estou aqui para te dar um passo a passo, uma dica de como você consegue garantir o seu ingresso nessa etapa que começa agora às 10 horas da manhã. Você tem que acessar o nosso site rio2016.com.br ingressos, você seleciona ali o evento que você tem interesse em assistir e já coloca no seu carrinho. Você pode selecionar até 6 sessões e você tem até 30 minutos para concluir o pagamento e garantir o seu lugar na arquibancada. Temos diversos tipos de eventos, cerimônias, eventos do boat de 100 metros, várias sessões de vôlei e de tênis. rio2016.com.br ingressos às 10 horas.